Eu estava dizendo, estou gostando muito do que a RBS está fazendo nessa questão do crack. Eles fizeram um evento e a partir dali todos os veículos diariamente trazem matéria sobre esta questão. Então, quem tem acesso aos veículos de comunicação deles, um ou outro está tendo acesso à informação com relação a essa questão. Trouxe a ideia, ouvimos, para nós começarmos a trabalhar, agora temos ainda dois meses, vamos fazer um evento bem feito para que nós possamos estar trabalhando nos analistas. Qual a previsão lhe dá para ele? Não, o dia é 30 de setembro, é um dia municipal, constituído por lei, 30 de setembro. A questão é nós estarmos preparando para que no 30 de setembro, porque alguém ouviu isso, é um sábado, uma quarta-feira, para que neste dia nós possamos estar fazendo um evento de fato de peso. Como disse a Secretaria da Saúde, que poderia estar colaborando lá com um médico, com um psiquiatra, que vai falar na palestra, vocês da assistência social, até levar um remato dos atendimentos que vocês fazem, que tem implicação nessa questão da droga. A polícia, a delegacia da mulher, que tem alguns dados muito interessantes, nas ocorrências lá registradas, parece que 90% tem origem no álbum. Levar essa estatística para que as pessoas saibam exatamente do efeito... Levantamento de atendimento no hospital. Sim. No hospital, a polícia militar, vocês devem ter esse levantamento lá também, da ocorrência e da causa. Tantas são relacionadas à bebida alcoólica. Claro, estou colocando aqui para a gente fazer um ofício de atendimento para cada uma das instituições. mas abrir este seminário com estes dados e, a partir dali, entre o médico, o sistema social, o psiquiatra, seja lá quem for, para o governo estar dando as orientações. O que vocês acham disso? Fazemos ou não fazemos? Fazendo de conta que nem sabemos? O que a gente faz isso? Eu acho que é interessante, mas é isso mesmo, é o que eu quero achar. Projetar dados e fazer, como dizem, seminários de pessoas que têm propriedade do nosso mundo. Além dos professores de ciências, surgiram também de professores de ensino religioso. Ciências de ensino religioso. Trabalho de ensino na ética, pastores, universitários, professores. Eu acho realmente muito interessante esse simpósio, até mesmo que serve para lançar a lei que nós estamos discutindo já há algum tempo, já preparar a população para isso. Realmente é muito interessante. E aí é um, como bem foi falado, ninguém vai para o crack sem passar antes pela maconha e também pelo álcool. E hoje, além dessas drogas, maconha, crack, também tem a questão da bebida alcoólica, que é realmente muito intensa, que causa muitos problemas familiares e sociais. Isso. E aí, como já tem aquela força, a EF, passando aí nos estabelecimentos, como nós vimos ali na discussão anterior, quer dizer, nós vamos estar colocando esses perigos da bebida alcoólica no debate da população. Por que a força da EF está passando aqui? Ah, está alertada, não vai viver a bebida alcoólica menor. Por que tem um simpósio por causa da bebida alcoólica? Por que da lei dos bares por causa da bebida alcoólica? Eu acredito que apenas os produtores de bebida alcoólica não vão gostar, mas eu acredito que as demais da população vão achar interessante. Quem vem de vida alcoólica, de fato, não vai, de fato, não gosta. Mas o nosso compromisso, o nosso foco, de fato, é conjunto da sociedade, então nós não temos que estar vivendo muito aí para quem gosta e quem não gosta. Pessoal, o que é que nós fazemos? Marcamos uma reunião com esses órgãos aí para estruturar, aí já chamamos o pessoal da saúde, das polícias, da assistência social, das escolas, para dar uma cara para o seminário, vamos marcar uma data para isso? E vamos fazer isso quando? Vamos às agendas. Conselho Antidrogas, que não se chama. É o Conselho Antidrogas, aí se relaciona a todos, o Conselho Antidrogas, a Secretaria da Saúde, da assistência social, as polícias, estou sentindo falta aqui no nosso trabalho da Delegacia da Mulher, que foi muito atuante em 2006, mas agora a Delegacia da Mulher passou a responsabilidade de um delegado, não é? O que é que nós conseguimos? Os presidentes que conseguem, pode falar que a Janaína está... O trabalho que a Polícia Militar faz do PROERD, também o pessoal que é responsável pelo PROERD, se envolver, tem uma... Mané, de hoje a noite tem informadora, né? Sim, sim. É, vamos estar prestigiando a nossa aula. Quem mais, pessoal, precisa estar nessa reunião de organização? Conselho de Telar. Conselho de Telar. Conselho de Telar. O representante. Na questão da saúde, entraria o atendimento do hospital? Estamos falando da organização, não de polícia dos participantes. Não, 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 mas da organização exatamente, porque o médico, em 2006, mas quanto durou a lei dos bares, o outro levantamento, diminuiu a residência, acidentes, entradas na... Isso, o atendimento da emergência, exatamente. Aí o pessoal achava interessante... o responsável pela emergência do hospital. Pessoal, mais alguma sugestão de participantes? Polícia, notoria e federal. Polícia, notoria e federal. Tudo bem. Pessoal, terça que vem é um bom dia para chamar todos para nós estruturados nesse seminário. Terça que vem, às oito e meia. Agendas da mão. Pode ser alguém de dificuldade? E que é a época que você viveu dia 7? Dia 7. Dia 7. Amanhã, enquanto nós conversamos um pouquinho, dá uma olhadinha se esse espaço está reservado, porque se está reservado, fica tudo marcado para aqui, porque a segunda vez está... O que depois está correndo atrás de outros espaços. Pessoal, nós temos que fazer outras discussões com o trabalho que o Pedigal está fazendo com relação ao regimento, e mesmo com relação às mudanças que estão passando lá na Câmara, com relação à lei, né, que instituiu esses conceitos. Depende da lei, o regimento está pronto. Depende da lei, o ponto da lei vai determinar ali na questão, que é o fundo, que a semana, os quatro pontos ali, depende da lei. O projeto também, municipal de segurança, tem que ser essas questões. plano municipal de segurança público, fundo municipal de segurança, conferência e a semana municipal de segurança. E na qual nós estamos percebendo isso, de manhã, uma proposta mais na sua, a tarde, a maioria, porque para a oficina de trabalho, que é zero. Então, daí tem que estar estabelecendo. Temos que aguardar todas as aprovações na Câmara para dar um passo no próximo ano. Então, está bom. Pessoal, o seu orçamento, no final da reunião, o senhor estudando a Janaína verificar seu local, o seu livro, a nós não ter certeza, se não estivermos no papel, ou vamos achar um outro. E, quando isso, deixamos a palavra livre para que alguém ainda queira dar alguma contribuição. É o horário, né? Isso, aí, no mesmo horário, isso é o seguinte, Alguém diria mais alguma contribuição? Eu só gostaria de, eu gostaria de dar a oportunidade para o senhor morrer, de informar, que aquela, informação dada pela Secretaria da Ciência Social Natural, de que a empresa estava em licitação, já houve indefinição da empresa, a empresa de Florianópolis, e já existem os primeiros acertos para iniciar o trabalho do plano de habitação no município de Tivari. Então, quando parece que tudo está muito longe, que a gente começa a perceber que o todo mundo trabalhando vai ficando mais, vai ficando mais perto, né? Está disponível? O pessoal ainda está disponível terça-feira, às 18h30, estaremos aqui para organizar este simbócio. Alguma contribuição? Mais? Então, agradecemos a presença de todos e, com certeza, quem vai agradecer a todos nós é o futuro. Anda um dito aí na internet que eu achei muito interessante, ele diz o seguinte, que todos nós estamos preparados em deixar um futuro melhor para os nossos filhos, né? Aí o dito diz assim, não seria melhor, é interessante também nós deixarmos filhos melhores para o planeta? É o nosso escola esse ano, esse semestre. Porque se nós não educarmos, não adianta nós estarmos atrás do prejuízo. Vamos deixar um planeta melhor para os filhos e o que é o planeta? Não sei se eu... não sei se eu...